É preferível que você bote esse cavalo na frente e na carreira você vem trazendo ele um pouco. Fala amantes do cavalo, tudo bem com vocês? Praxedes do canal Rosscoach, mais uma vez aqui tentando ensinar um pouquinho como sempre e aprendendo muito com vocês a cada dia que passa. Bom pessoal, se você quiser aprender a domar, treinar, corrigir seus cavalos ou até mesmo viver de domo, preste atenção nas dicas que eu dou diariamente aqui no canal, tá certo pessoal? Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar de uma forma bem simples os erros que você comete na hora que você está introduzindo seu cavalo nos bois. Lembrando que esse cavalo é um cavalo que está sendo treinado pra esteira, mas hoje eu vou simular como se ele fosse um cavalo de corrida os erros que você comete. E prestando atenção nesse vídeo, você não vai cometer mais esses erros e você vai com certeza transformar o seu cavalo de vaquejado, seu cavalo de puxada num futuro campeão. Bom, e se você que está assistindo esse vídeo ainda não faz parte da nossa comunidade gratuita, amantes do cavalo, eu peço pra você se inscrever no nosso canal, clica aí no sininho pra não perder nenhuma notificação do YouTube, deixe seu joinha, tá certo? E deixe seu comentário, é a única coisa que eu peço por tanto conteúdo gratuito que eu dou pra vocês. E olha que isso dá trabalho, mas eu faço de coração pra você, a única coisa que eu peço pra você me ajudar, clica aí no botão se inscrever e passa pra nossa comunidade, ok? Vamos pro vídeo! 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 Pessoal, um erro grande que as pessoas dão na hora que estão colocando seu cavalo nos bois é elas fazerem esse trabalho com o boi corredor demais. Precisa ser boi lento, ok? Um dos primeiros erros. Um outro erro é você começar aqui atrás e ir se ajustando, se ajustando com o tempo da carreira para botar o seu cavalo para frente. O que é que vai acontecer? Eu vou virar esse boi enquanto a gente comenta, tá certo? O que é que vai acontecer se isso, se você fizer isso? Quando você começa a treinar o seu cavalo... Quando você começa a treinar o seu cavalo com um boi corredor demais, o que é que acontece? O seu cavalo fica aquele cavalo sempre para frente, um cavalo muito para frente que cada vez mais ele quer passar do boi. Por quê? Para acompanhar um boi corredor, tá certo? Você precisa espolear seu cavalo, você precisa dar uma pressão maior no seu cavalo. Tá certo? E isso no início não é legal. E com respeito... Deixa eu voltar ele aqui para vocês verem. E com respeito a vocês ir colocando, deixando o cavalo aqui atrás, e vocês ir colocando o cavalo um pouco para frente, para frente, para frente, o que é que vai acontecer quando você faz isso? Preste atenção. Quando você tem um potro, que você começa a correr no seu potro e você deixa o cavalo ali atrás e aos poucos você vai ajustando ele para a posição, até ele ficar ali perto do pescoço do boi, na posição boa para você se pegar. Quando você faz isso, o seu potro ele fica crescente, tá certo? Ele fica crescente. Aquele cavalo que ele pensa em crescer para cima do boi, porque você iniciou o treinamento dessa forma. Eu já vi até vários treinadores ensinar isso. O cavalo aprende, aprende. Mas o cavalo fica aquele cavalo querendo sempre ir para frente, tá certo? E quando você treina dessa forma que eu vou mostrar agora para você, aos poucos, desenvolvendo-se, coloca o seu cavalo lá na frente e vem trazendo o seu cavalo para trás, o que é que fica na cabeça do cavalo? Que ele não pode nunca passar dali. Então vai ser um cavalo que na mente dele está ele ficar ali. E na hora do treinamento você treinou esse cavalo, trazendo esse cavalo para trás. Vou já mostrar na prática para você. Vou já mostrar na prática para você. E quando você treina indo de trás, pega o boi dessa posição que eu mostrei para você e vai aumentando, aumentando. Isso vai aumentando a carreira do boi. Nisso você vai aumentando um boi mais ligeiro. E o cavalo fica naquele intuito, na cabeça do cavalo. Vai ser aquele cavalo que sempre vai querer ir para frente, ir lá para o pescoço. E chega uma hora que você não tem mais controle. O que é que você tem que fazer? Presta atenção. Você vai fazer esse treinamento aqui, pessoal? Principalmente nesses cavalos para frente, tá certo? Deixa eu botar o boi aqui. É bem, é bem, é bem, é bem. O que é que você vai fazer? Você vai botar esse cavalo no início, na frente, aqui na frente, tá certo? E aos poucos você vai trazendo esse cavalo para trás, tá certo? Trazendo esse para trás. Mas a priori é que você coloque esse cavalo na frente. Ele vai lá para frente e você vai trazendo ele, tá certo? Ou seja, deixa ele do meio aqui da paleta do boi, tá certo? Deixa ele do meio da paleta. Deixa ele aqui, ó, do meio da paleta do boi para trás. Mas é preferível que você bote no início. É preferível que você bote esse cavalo na frente. E na carreira você vem trazendo ele um pouco para trás. O que é que vai acontecer com isso? Quando você começa com um boi lento, tá certo, pessoal? Começa a treinar com um boi lento. E o boi saiu ali, você bota o seu cavalo na frente e vem trazendo o seu cavalo para a posição. Na cabeça do cavalo, mais uma vez te explicando, fica que ele tem que chegar ali e não pode passar do boi. Mas se você começar lá de trás, tem gente que começa lá de trás e vai colocando o cavalo para frente, colocando o carro para frente, colocando o cavalo para frente. E daí fica na cabeça do cavalo, ele precisa sempre ir para frente, para frente, para frente. Às vezes você não tem mais domínio. Mas quando você faz o contrário, você coloca sempre no boi lento o cavalo mais na frente, vem trazendo ele para a posição, traz um pouquinho, ele veio, você folgou, deixa ele ali. Ele vai entender que o lugar dele é ali, tá certo? Então, quando o cavalo aprende, o boi saiu, ele vai, ele sabe que ele não pode ir para frente. Porque foi assim que você condicionou ele, ele vai ficar ali na posição. Tá certo, pessoal? Então, isso é uma prática que eu uso muito para esses cavalos que já são por natureza para frente. Eu faço essa conexão do meu cavalo com o boi, tá certo? De maneira regressiva, tá certo? Eu coloco o meu cavalo um pouco mais na posição e vou trazendo ele para trás, para deixar na cabeça do meu cavalo que ele não pode ir para frente. Isso funciona muito, mas muito mesmo. Teste aí com o seu cavalo e com certeza você vai gostar muito desse método, tá certo? Um abraço muito forte, espero que você tenha gostado da dica e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vamos ganhar!